Eu acredito que um dos maiores anelos de alguém que se converte em uma igreja pentecostal é o batismo com o Espírito Santo. O senhor está contando aí? E vem a memória de quando eu me converti também. As pessoas começaram a falar sobre o batismo com o Espírito Santo, e eu vi o pessoal lá falando em línguas. E eu me converti em uma igreja bem pentecostal. O povo ficava rodando de um pé só, falava mistério, profecia. E, rapaz, aquilo ali me segurou na igreja, porque eu vim de uma vida doidona, né? Então, só uma igreja doida para me segurar, né? E aí, aquilo ali me segurou e eu olhava para as pessoas fazendo isso e falava, meu Deus do céu, eu quero falar em línguas estranhas também, como é que eu faço isso? Então, eu acredito que todos nós que nascemos em uma igreja pentecostal para Jesus, nosso anelo é o batismo com o Espírito Santo. As mães desejam que seus filhos sejam batizados com o Espírito Santo. Eu acredito que um dos seus maiores anseios também foi receber o batismo com o Espírito Santo. Como é que foi essa experiência? Eu queria muito, mas Jesus não queria aparecer, sabe? Pensa no moço que buscou a Deus e eu fiquei, eu fiz, para o meu batismo nas águas, eu fiz um mês de jejum, todos os dias, eu tirei certinho um mês, acordava às seis da manhã e ficava até às seis da tarde, ia para as tardes da bênção nessa pegada que eu falei para você, e queria muito você batizar com o Espírito Santo. Mas só que daí Jesus não me batizava. Daí eu tinha expectativa e esperança de ser batizado quando eu fosse batizado nas águas. Porque o meu pastor, meus amigos, na época, novos convertidos, também diziam, é, tem pessoas que quando é batizado nas águas, já é batizado com o Espírito Santo. Estava todo mundo naquele fogo, né? E eu querendo ser batizado nas águas, sonhando com aquele momento. E o dia do batismo nas águas foi terrível. Já estava um mês de jejum, doidinho para ser batizado com o Espírito Santo. Daí começou com um amigo meu, o Kleber, hoje ele é pastor. A gente foi descer do trem, de Itapevia até o Jardim Belval, a gente tinha que pegar um trem e se batizava em Barueri, né? Na época, né? No Jardim Belval, era a sede. Ele foi descer do trem e ele já caiu para baixo. Você sabe, já andou nos trens de São Paulo. Ele caiu, hein? Ele caiu ali, pá, que bateu a mão. Pastor Kleber, ei Kleber, estou revelando. Daí a gente já começou a dar risada, perdeu aquela espiritualidade, que a gente já estava melhorando. Ixi, eu acho que o Kleber está em pecado, não é? Mas, mas... Daí, rapaz, daí eu estava na expectativa na fila do batismo, daí lembrava do Kleber, eu leva para trás e não aguentava. Daí estava frio nesse dia. Daí eu, glória, 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 que as pessoas falavam, né? Sim, glória, 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 que você vai se matar com o Espírito Santo. Rapaz, quando eu pisei o pé naquela água, estava tão gelada, moço, que em vez de eu falar, que glória, 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 está frio. Chefe, eu esqueci de pedir, esqueci tudo ali. Só lembro na hora que o pastor perguntou, você crê que Jesus morreu na cruz por você? Todo aquele... Em nome de Jesus, eu ia ser batizado. Daí, moço, eu levantei, eu falei, puxa, está tão frio, água, que eu esqueci. Batendo o queixo. Que eu não fui batizado, eu acho, não. E eu fiquei assim, triste, eu falei, ah, mas não posso desviar, né? Acabei de me batizar. Que eu estava pensando, já, eu acho que Jesus não me chamou, não. Colocou tanta expectativa que se decepcionou na hora. Verdade, moço, verdade. Isso acontece, sabia? Acontece. Que você coloca tanta expectativa no começo, você quer ser batizado com o Espírito Santo. Mas, antigamente, eu penso que havia uma trava, o Fábio, que os antigos colocavam também uma dificuldade para ser batizado no Espírito Santo. Primeiro eles diziam que a língua ia enrolar, você tinha que ficar glória, glória, glória. Eu lembro de eu passar a noite de joelho. É que o seu idioma ia ser substituído do nada, né? É, e na verdade não é assim, né? E eu passava ali horas orando, que eu orava um pouquinho, né? Não vou dizer que eu orava muito, né? Mas orava um pouquinho, daí às vezes lá quatro horas de joelho, e às vezes agora é a hora que eu vou ficar só no glória, glória, glória. E passava uma hora e nada, chefe. No glória. Nada. De salecia no glória. Rapaz. Cuchilava falando glória. Rapaz, quantas vezes? Já aconteceu com você? Dormi ali na oração, quando eu acordava, meu Deus, dormi de joelho, e a gente pensava, e despequei. A sensação de... A sensação de que eu acho que Deus não é na minha vida, eu acabei de pecar, que crente sou eu que dormiu na oração. Fora quando você começa a viajar, né? Começa a abençoar o diabo. Não, Jesus, eu te abençoo. Terrible. Eu já abençoei Jesus muitas vezes. É, meu Deus do céu, realmente isso acontece. É. Daí, moço, daí eu... Falei, meu Deus, um mês depois, no dia 21, abril, maio, 21 de maio, eu estava na minha igreja, com o de oração, uma terça-feira, e daí eu estava ali triste, falando, Deus, eu acho que o senhor não me chamou. Na oração, falando isso com Jesus. Eu queria ser tanto batizado com o Espírito Santo, eu queria que o senhor me desse a oportunidade de falar em línguas, né? E, de repente, moço, enquanto eu estava falando, assim, do nada, eu falei em línguas, né? E sentia aquele negócio gostoso, mas, ao mesmo tempo, eu me prendi, tentei me calar, que o meu pastor, ele tinha muito discernimento, né? Era um homem de Deus, assim, muito próximo de Deus mesmo. E eu já vi ele parar, assim, pessoas, assim, não, 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 não é Deus aí, não, tal. E eu tinha muito temor dele, muito respeito dele. Só que, naquele dia, eu confesso que eu fiquei até com dúvida. Eu fui buscar a Deus, essa experiência do batista com o Espírito Santo foi muito tenebroso para mim, porque eu fui buscar confirmações em Deus, porque eu tinha muito temor do meu pastor. Eu respeitava ele muito, assim, como um homem de Deus. E daí eu tinha que... Eu dobrava o joelho, comecei a ficar em jejuns para que Deus usasse pessoas para dizer que eu fui realmente batizar com o Espírito Santo. E daí eu pedi sete confirmações para Deus. Rapaz! É, foi. Eu falei, Deus, eu quero igrejas diferentes, eu quero em lugares diferentes, porque eu tinha muito temor e medo, assim, pelo respeito que eu tinha ao meu pastor, né? Um homem muito santo mesmo, um santo homem de Deus. E daí Deus foi trazendo as pessoas, confirmando, né? Daí o dia que Deus me usou em revelação foi quando me destravou. Ele me deu uma revelação. Daí, nessa época, eu conheci um missionário, né? Quero até mandar um abraço para a família, se estiver assistindo, que encontrei eles agora na Debrais de Itapevi, ministrando... Ministrei lá quando? Quarta-feira, né? E essa família me marcou muito. O missionário Ricardo era um homem muito de oração. Era um homem que já revelava, assim, nome, sonhos das pessoas, mas não tinha nem Orkut na época. Sabe? Hoje tem uma geração meio diferente aí, meio esquisita. Mas esse era um homem de Deus mesmo. Eu já, de passar em ruas, assim, com ele, ele falava, é, mas vamos descer no shopping de Itapevi. E a gente, na rua, ele parava pessoas e começava a pregar para aquela pessoa, entregava uma revelação para a pessoa, falava o nome daquela pessoa, sua mãe está orando por você, e eu admirava demais. Ele dormia muito em casa, né? Sim. E ele orava, só que ele não dormia quando ele dizia que era para dormir em casa, mas era para me ensinar, né? E ele ficava ali das meia-noite, orando, eu orava com ele, dez vezes meu joelho já doía, eu ia dormir duas horas, três horas, só que quando eu acordava nove horas da manhã, o Ricardo estava lá ainda. Nove horas de joelhos, daí ele levantava assim, ele era muito brincalhão. Ele sorria, fazia uma piada, e já ia embora. Então, ele me ensinou muito, eu me apeguei muito à maneira que Deus usava ele. Daí eu acompanhava, às vezes, numa agenda, via a maneira que Deus usava ele. Então, foi uma das pessoas que eu mais me inspirei, e até hoje eu me inspiro, assim, em buscar a Deus pela vida que ele levava com Deus. Uma vida piedosa, né? E Deus levou ele rápido, né? Ele levou ele com 33 anos de idade, se não me falo a memória, muito novo, eu sei que foi muito novo, né? E Deus achou por bem o levar. Mas era uma pessoa, assim, muito usada por Deus, e ficou as lições. Foi através dele que veio a confirmação, batendo com o Espírito Santo. Porque daí, um dia, eu andando assim, eu falei, Deus, dá danção do Ricardo pra mim. E Deus, assim, me parou, assim, na rua. Eu revelei uma pessoa, daí citei o nome daquela pessoa, a pessoa começou a chorar. Eu falei, nossa, eu sou usado por Deus mesmo. Então, eu sou batista com o Espírito Santo. Daí, foi onde eu ativei a chave mesmo. E o seu pastor, depois que veio... Não, daí ele foi, nesse tempo, ele foi, ele saiu da nossa igreja, né? E depois ele se filiou ao Ministério do Belém, né? Sim. Acabou saindo. Mas, daí, Deus foi me usando mesmo, me levantando pra pregar, e eu fui vivendo experiências com Deus, daí eu fui perdendo toda... E aí, eu fui...